Agora tu roubou o nosso canal, tudo bem com vocês pessoal? Me encontro aqui do Distrito de Logradouro, Cidade de Cacima e de Dentro Dia 1º de Julho pessoal, a festa aqui do nosso Santo São Pedro Ficou pra hoje dia 1º, a gente vai dar uma passada pra mostrar pra vocês como tá o movimento por aqui Nesse momento tá tocando em palco os forrozeiros do Swim E em seguida vilões do forró Galera chegando agora Acho que faz o que? Eu acho que uns 5 minutos que começou aí Vamos dar uma passada aqui na praça pessoal Praça quase lotada Galera chegando agora Já peço aí uma ajuda pra vocês que assistem pelo menos 50 segundos aí de nossos anúncios Pra tá com o Patrícia do Checlado, é o homem Pra ajudar no nosso trabalho характер O que? É o não É o não E é porque bateu o mundo quer correr Pega a voz e o medo não tem nome E o saldo de vocês por ali E o mundo quer dizer E o mundo quer dizer A nossa relação assim Onde o mundo tem a canção Onde o mundo quer dizer 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 O homem dizia, o homem é sua O homem é sua É que você nem é consigo E é o homem que diz Eu faço sempre um cheque Chegou Eu não sei a sensação E nem quando eu vi E não a prefeitura municipal de Cássio do Rio Efeito do Rio Maravilhoso 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 Bota pra direita, bota pra esquentar O mesmo é que eu posso fazer O senhor dançando comigo, já sou errado Quem não sabe onde veio, eu tento me envelar Bota pra corar, o primeiro é o carro Puxa pra rima dele, puxa pra rima Na mulher dançando o seu roteiro de sorrir O senhor dançando, o senhor dançando Bota pra corar, bota pra direita Puxa pra rima dele, puxa pra rima O senhor dançando o seu roteiro de sorrir O senhor dançando o seu roteiro de sorrir Puxa pra rima dele, puxa pra rima Simboração pra rima Enquanto a nossa reloca, não sei o que eu sou Me derrer, puxa pra rima Música Música E hoje eu saio de casa cruzando o meu dedo É dia de novo, você todo me enviou Música 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 Música